Mas eu acho que não, eu não vejo a mulecada com testosterona, maluco. Você não vê um moleque querendo transar. Eu vejo um moleque cheio de progesterona, com a tetinha, pancinha, preguiçoso, dormindo não sei quantas horas, virando noite, comendo fandang, jogando a porra do videogame só. Essa porra, tu mata a tua testosterona, maluco. Tu mata a tua testosterona, tu fica afeminado, assexuado, porra, tomando leite de soja, tendo Poodle em casa, fazendo carinho na porra do Poodle, fumando pendrive, essas merda. Tu quer ver uma porra? Caralho, ontem eu quase, meu irmão, ontem eu, cara, eu tive dificuldade ontem, eu mandei uns cinco filha da puta, assim pra, eu não queria magoar o rapaz que tava no hotel ontem lá, mas eu mandei uns cinco filha da puta pra dentro e uma hora o personal dele ouviu e me deu um, graças a Deus eles foram embora, que eu não tava aguentando mais, maluco. A porra do moleque, exatamente como ele descreveu, o moleque, coitado, tadinho. Mas uma desgraça de feio, moleque desgraçado de feio, todo troncho, aquele maluco que a mulher nenhuma ia dar mole pro cara. Aí a mãe do moleque, ouviu o personal falando, a mãe do moleque, pra dar um jeito nessa porra, botou a porra do personal pra, né, porra, me dá um jeito na porra do meu filho aí. E aí o moleque, porra, meu irmão, ou o personal botando lá e o cara, ai não, tá muito pesado, duas paquinhas. Não, tá muito pesado. Aí o personal, ô, vamos lá, campeão, vamos lá, né? Ele, não, não quero. Aí fazia série e pegava o celular. Caralho, ele acabava de fazer a série e pegava o celular. Aí o personal, não, cara, não vai ainda não, você tem que fazer dez agachamento ali. Ah, não, pô, peraí, cara, peraí, deixa eu responder isso aqui. Pô, mas aí se o camarada não quer, mano, ninguém consegue, velho. Se o cara não quer se ajudar... Aí o cara começou a me dar um ruim. E eu comecei a fazer uma puta, porque ele tava usando o aparelho que eu queria usar e eu tava vendo que aquilo ali era um desperdício do personal, da academia, desperdício de vida. Não é só força que ele não tem, é força de vontade como um todo. Aí tu vai falar que esse moleque quer transar. O moleque não quer transar, maluco. O moleque ele quer viver numa porra de uma redoma, de uma porra de um console... Os homens estão fracos, já dizem o monarque. Console de videogame dentro do cu dele, é isso que ele quer, porra. Caralho. Ele quer comprar essas porras dessas bonecas, não sei o que, que... Ou então botar aqueles... Boneca-pio. Os óculos lá que o japonês... Dos metaversos. Que o japonês lá criou lá, que tu ganha um boquete virtual. É isso que ele quer, porra. O pornô é o maior movimento, o maior tráfego da internet, é o pornô, mano. Pra mim isso é bizarro, porque eu nunca fui um cara de pornô, tá ligado? Eu era pornozeiro pra caralho, mano. Eu nunca fui pra mim, eu queria, tipo, a mina. Eu não queria, porra, uma playboy, uma capa de uma revista, uma naia. Eu com 12 anos era 6, 7 bronha por dia, pelo menos. Ralava... Com 12 anos. Eu ralava o querido todo. O que, meu irmão? 6, 7 bronha. É o que? Porra. É o que? Porra, cine privê da Bandeirante. Olha que merda que era, tu tinha que ficar, tipo, esperando até de madrugada pra ver um peitinho, maluco. Era um peitinho, passava as duas da manhã na Bandeirante. Olha que desgraça, maluco. Talvez passe até hoje ainda, esse negócio de cine privê. Caralho, é um playboy que tu colava as páginas da playboy toda, né? E, porra, era uma playboy. Aí o pai entrava, tu metia embaixo do colchão, a mãe pegava tu tocando a bronha. Era uma desgraça. Hoje, porra...